Hoje eu queria falar desse aparelho aqui O Color TV Game 15 Ele e o Color TV Game 6 Foram os primeiros videogames da Nintendo E vou falar para vocês, eles não são nada demais Eles são apenas clones do Pong Mas como a Nintendo chegou nesse aparelho? Que iniciou a empresa no ramo que ela é mais conhecida hoje em dia Os jogos eletrônicos É isso que contarei no vídeo de hoje Como a Nintendo chegou no TV Color Game 15 Nintendo é um dito popular aqui no Japão Dando um exemplo É algo como no Brasil o peixe morre pela boca Que significa pense bem no que você vai falar Mas o que significa Nintendo? Nintendo pode ser interpretado como deixe o destino para o céu E o significado é algo como Faça o que precisa ser feito Pois o resultado não está em suas mãos E esse nome se encaixa perfeitamente com a empresa Nesse ponto, preciso inserir você historicamente Mas como fazer isso se o início da história da Nintendo É tão rico e complexo? A grande maioria das pessoas sabe que começou com Fusatiro e Amauchi Produzindo um baralho japonês chamado Hanafuda Esse baralho foi o carro-chefe da empresa do seu início em 1889 Até mais ou menos os anos de 1960 A família Amauchi sofreu, digamos assim, um karma Nas duas próximas gerações Que foi a ausência de herdeiros do sexo masculino Ou seja, só nasceram mulheres Isso fez com que os homens que viessem a se casar com uma Amauchi Assinassem uma espécie de acordo Adotando o sobrenome Amauchi Para que ele fosse passado para as próximas gerações E na terceira geração, finalmente, nasce um menino Talvez o personagem mais importante da história da Nintendo Pelo menos, para nós gamers Hiroshi Amauchi E eu digo isso, pois foi na gestão dele Que os videogames passaram a ser produzidos pela Nintendo E a Nintendo se tornou como conhecemos hoje Já te adianto uma coisa Hiroshi Amauchi não foi uma das melhores pessoas Seu pai o abandonou Consequentemente, sua mãe não quis saber da educação dele Que passou a ser responsabilidade dos avós Já adulto, não quis reencontrar seu pai Que anos depois, morreu de derrame E ele foi a um enterro e se arrependeu muito Quando conheceu a outra família que o pai dele deixou No leito de morte de seu avô Que passou a presidência da Nintendo para ele em 1950 Ele disse que só aceitaria o cargo Se pudesse despedir todos os familiares que trabalhavam na empresa Além dos funcionários mais antigos Isso tudo para ele não ser questionado ou contrariado na Nintendo Isso, claro, deixou seu avô extremamente triste E ele próprio achou que Hiroshi afundaria a empresa Para vocês verem, Hiroshi Amauchi decepcionou seu pai e seu avô Já na presidência da Nintendo Ele diversificou os ramos da empresa Desde frotas de táxi até redes de motéis Que ele próprio utilizava Pois era de conhecimento geral Até da sua esposa que ele tinha amantes Claro que todos esses empreendimentos não deram certo Mas foram de grande valia Pois levaram Hiroshi Amauchi a descobrir que o ramo da Nintendo Era um entretenimento E uma das grandes qualidades de Hiroshi Era a capacidade de encontrar pessoas criativas Dar espaço às suas ideias E estimular a competição dentro da Nintendo Todos queriam e brigavam por elogios dele Ele nomeou um braço direito na empresa Seu Xará, Hiroshi e Manichi Ele ficou encarregado de vários setores na Nintendo Por ele ter muitas ideias expansionistas Em 1969, ele criou um novo setor na Nintendo Chamado Games Mas o que seria esse setor? Apesar do nome Games Era uma divisão de brinquedos Mas as ideias para os brinquedos Vieram por causa do responsável pelo setor de manutenção Que era formado em eletrônica E inventava vários apetrechos criativos Isso chamou a atenção de Amauchi Seu nome, Gunpei Yokoi Para ele foi designado inventar um produto Que pudesse ser vendido Mas o que inventar? É bom lembrar que não foi só Yokoi que foi chamado Amauchi deu essa missão a várias pessoas dentro da Nintendo Mas retornando a Gunpei Yokoi Certa vez, só para se divertir Montou com pinos uma rótula de madeira E colocou um dispositivo semelhante ao torninho Numa dessas extremidades Quando os dois cabos de madeira se aproximavam A peça se estendia E o torninho na extremidade se fechava O mecanismo sugeria usos práticos Mas principalmente excêntricos Seria uma tosca extensão da mão humana No dia seguinte, Yokoi mostrou seu invento a Amauchi E também a Imanichi Com um leve sorriso, o presidente aprovou a ideia Encarregando os dois funcionários De iniciar a produção do primeiro brinquedo da empresa A Ultra Hand Esse brinquedo vendeu 1 milhão e 200 mil unidades A partir daí, Yokoi passou a fazer várias criações Tudo mostrado a Amauchi Que não consultava ninguém Sua aprovação dizia que o brinquedo seria produzido Sua negativa, que o produto ia pro lixo Simples e direto Os inventos de Yokoi tinham a grafia Ultra na frente Por exemplo, Ultra Machine era uma espécie de jogo leve de beisebol Vendeu 700 mil unidades O Ultra Scope era um periscópio Dentre outras coisas, sua principal função era espiar as pessoas Coisas de japa, tá ligado né? Também chegou a vender perto de 700 mil unidades E também tinha coisas toscas Como o Love Tester Ou Testador de Amor Era mais ou menos assim Um menino e uma menina seguravam os cabos da máquina E se davam as mãos Um relógio media a corrente transmitida E determinava com imprecisão científica Quanto amor, entre aspas, havia entre eles O departamento de pesquisa e desenvolvimento de Yokoi Crescia com a entrada constante de novos engenheiros Os quais Amauchi pressionava por meio de elogios ou desprezos enfáticos O presidente jamais promoveu o espírito de equipe Pelo contrário, jogava funcionários uns contra os outros abertamente Enquanto muitas empresas aqui no Japão Expandiram-se graças a lealdade ao grupo e ao bem corporativo A Nintendo prosperou devido ao desejo dos engenheiros de agradar Amauchi O produto seguinte que posicionou a companhia para o sucesso Apareceu meio que por acaso E Amauchi gostou do Love Tester Não pelo brinquedo em si Mas por ser algo eletrônico Ele viu que esse mercado era interessante Numa visita de um vendedor da Sharp a Nintendo Que foi oferecer células celulares Que poderiam ser usadas em brinquedos eletrônicos Amauchi se interessou pelas ideias desse vendedor E logo o tirou da Sharp Para pôr suas ideias em prática Seu nome, Masayuki Uemura Yokoi e Uemura Trabalharam numa pistola de luz com custo baixo O bastante para atrair o mercado consumidor A bala, entre aspas, seria um estreito de luz Se o facho atingisse a minúscula célula solar Poderia produzir ou interromper a carga Dependendo do circuito Assim seria possível cortar a eletricidade de um imã E soltar um alvo que estava preso pelas molas Seja uma garrafa de cerveja plástica Uma montagem de quebra-cabeça Ou um leão que rugiria Ou uma simples pilha de barris que cairia Estranho de explicar Mas o brinquedo era simples O chamado Bing Gun Paralelo a tudo isso Na década de 60 As pistas de boliche viraram uma febre aqui no Japão Mas como era uma moda Enjoou rápido A grande maioria fechou as portas Tornando esses espaços bem baratos Aí Yamauchi e a Nintendo Viram a oportunidade de juntar Bing Gun Com esses locais Transformando em salões de tiro Assim surgia a Laser Clay Range Que virou um sucesso em Kyoto E surgiram variações do tema original Em muitas outras cidades japonesas A Nintendo investiu tudo nesses locais O que tinha e o que não tinha Pois apesar do lucro ser alto O investimento na estrutura era alto também Aí em 1973 Surgiu a primeira crise do petróleo E a economia do país entrou em parafuso Não só do país Mas do mundo As pessoas já não dispunham de tanto dinheiro E os salões de tiro se esvaziaram Os pedidos do exterior foram cancelados E as contas altas permaneceram sem pagamento A Nintendo investira demais nesse empreendimento E agora se vê a beira de um colapso Yamauchi estava mais desesperado do que nunca E precisava de um produto Que fizesse um sucesso arrasador Para salvar a empresa Então em 1975 Durante um jantar Do qual participava um amigo de infância Que era executivo De um dos maiores conglomerados de eletrônica do Japão Yamauchi em meio a uma conversa Sobre os mais recentes avanços tecnológicos Da indústria eletrônica Deu-se conta de um fato primordial Tais tecnologias Estavam se tornando bem baratas A ponto de poder ser empregadas No campo do entretenimento O próximo passo Foi pesquisar Os principais sinais De uma indústria emergente Lá do outro lado do mundo Nos Estados Unidos Eram as empresas Atari e Magnavox Que já produziam equipamentos diferentes Que eram jogos eletrônicos Processados em televisores domésticos Yamauchi negociou uma licença Para fabricar e comercializar O sistema de videogame da Magnavox No Japão A máquina processava variações Do primeiro videogame comercial norte-americano O Pong Uma vez que a Nintendo não era capaz De desenvolver e produzir As sofisticadas placas Baseadas em microprocessadores Que continham o coração De um sistema de videogame Masayuki Uemura Sugeriu uma aliança Com uma empresa eletrônica Aí em 1977 A Nintendo se uniu a Mitsubishi E entrou no mercado doméstico De videogames Lançando o Color TV Game 6 Que processava Seis versões diferentes do Pong Logo surgiu a sua sequência mais poderosa O Color TV Game 15 Esse videogame que eu mostrei No início do vídeo Ele vendeu mais de 1 milhão de unidades Como eu falei para vocês Esse vídeo não é só sobre o Color Game 15 Ele é apenas um clone de Pong Nada revolucionário Nem mesmo o nome Nintendo aparece nele A não ser na parte de baixo Escrito Nintendo em Kandi Vem aqui, vem aqui Esse vídeo foi sobre como a Nintendo Chegou nesse ponto Que é muito importante para a sua história Pois depois desse ponto Podemos contar e entender Por que e como Uma empresa de cartas Se tornou uma empresa de jogos eletrônicos Mais especificamente de videogames Mas como sempre O vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de vocês Quais as suas experiências com a Nintendo E também queria que você Por favor compartilhasse esse vídeo Pois pouca gente fala desse período da Big N Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais Eu sou o Isui Eu sou o Isui